Tem cara aqui comigo, o cara parece que é bravo, hein? O menino tá aqui! Tem cara aqui, ó! Quem tá aí? Tem cara aqui comigo! Na onde que é? Embaixo na onde? Aí, ó! Lavei! Deitei um lá! Eu matei, ó! Não sei se tem mais aí! Batei o outro, hein? Tem aqueles dois lá, só, hein? Vem comigo! E aí, pessoal! Tudo bem? Estou com o Galaxy A02 novamente! Não vou fazer muita enrolação no unboxing, não pessoal! Só vou tirar ele rapidinho aqui! E não vou nem mostrar! Só tirar ele da caixa! Vamos pro teste no Free Fire! Mas antes, eu quero falar porque que eu comprei o Galaxy A02 novamente! Eu comprei ele, pessoal! Pra fazer um comparativo versus o Galaxy A11 que tá chegando também! E quem sabe eu não faça um comparativo contra o... O Galaxy A21s! O A01 tá querendo... Tá arrastando ele pro fight aqui, galera! Depois de ter batido no A20, no A10! Daí eu vou fazer um comparativo versus A02 novamente! Fazer um teste no Free Fire pra vocês! Ainda mais agora que saiu a nova atualização do Free Fire aí, pessoal! Sei que muita gente quer saber como que esses aparelhos estão rodando Free Fire! Tá aí, ó! Sem muita frescura! Dessa vez eu peguei o pretão, ó, galera! Vamos dar uma olhada aqui nele! Ó, esse aqui vem liso! Olha aí, pessoal! O pretão é bem discretão, né? Olha aí, pessoal! O aparelho tá bonito! Vamos ver como que tá o desempenho dele no Free Fire, mano! Será que ele tá otimizado? Será que ele tá rodando no Ultra, alto FPS? Será que ele tá melhor que o A01? É o que veremos! Vamos ver se vai dar pra jogar no Ultra, alto FPS, com sombra! Vamos ver! Pronto, pessoal! Já estou aqui com o Free Fire instalado no Galaxy A02! Vamos lá estar fazendo o teste! Pessoal, eu já entrei no modo treinamento e gravei no Ultra, alto FPS e não rodou muito bem! Rodei no padrão e também deu umas lagadas! Então, o recomendado pro A02s vai ser suave, alto FPS! Como eu testei no A01 ontem, pessoal! Infelizmente, galera, não adianta não você querer jogar com a FPS caindo a 30, 40 FPS travando! É melhor você jogar no suave com alta FPS! Bem fluido e sem travamento! Beleza? Então, você que tem um A01, um A02 aí, recomendo você jogar no suave e alta FPS! Pra que boniteza se o bicho vai ficar travando? Joga suave! Beleza? Eu vou estar jogando uma ranqueada com o meu amigo aqui! Joga, Iago! Joga! 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 Não consegue nem jogar! Mas... Apareceu o seu... Joga! 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 Até que enfim, olha Sua batalha, seu estilo Não dá nem pra ver as casas lá embaixo Que legal Eu vi uns caras caindo aí Ó, estão aqui, Iago Balaia, Balaia, aqui Não tem um nada não, vamos embora Eu não tenho um colete, não tenho nada Olha o cara aí, Iago Foi tu que tirou nele? Eu vi um colete de molde nele Olha lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Lá agora Lá embaixo não, cuidado Lá embaixo, lá embaixo Tô comendo lá Uhum Olha o azul novo aqui, ó Lá onde que é, Iago? Embaixo não, onde? Aí, olha, lá pra barriga que lava ali, ó Ó lá, ó lá, cai na mapa Lá, vi Lá, vi Lá, vi Lá, vi Uhum Cuidado, cuidado Foi por tuas costas, Iago Parece que ele recuou pra salvar o amigo dele Finaliza o meu, Iago Na beira da rua, Iago Ele vai querer salvar Onde tem mais salvador próximo aqui Tem de gelo aqui, mano Tem 12 moedas, tem 6 gelos Vou comprar mais gelo aqui, ó Você lutou, cara, que eu matei? Eu tenho um gelo Você lutou, cara, que eu matei? É, não Eu não sei, Gustavo, mas eu tenho um gelo aí, só o problema Quer quanto gelo? Tem quanto gelo? Eu tenho só um Quanto que tu puder me dar, tem um velho Tá bom, né? Tem quanto gelo? Nove Nove ainda Eu tenho quatro Essa linhazinha aqui, pequenininha, tira só a linha, sabia? É só pegar ela que ela começa a tirar Eu te dou quatro, ela que vai ver Eu acho que o Bipoia tem que ficar aí na P4 O bicho tem que ficar aí na P40 Ó, tá salvando ele na frente, ó Mais gelo aqui, ó Tem quanto gelo? Quatro Pega aí Ninguém, Iago Partida com o povo Qual colete, ó Quantos gelos? O teu? Blendão Tudo bugado Olha lá a cara ali em cima Hã? A cara aqui em cima Ali é o dado, esse peito é o irmão Ah, não, você não atirou Não atira não, por favor Eu tô com medo aqui Por causa que ele atira sozinho aqui no celular Não atira não, 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 não Ah, não Cadê? Tô lá Vê aqui, vê aqui embaixo, embaixo Olha lá embaixo Aqui, ó Quebra o gelo lá embaixo, ó Pegou ainda, irmão? Não matou Foi tu? Sério? Não matou não? Tá É sério? Tem outro lá Tinha outro gelão Deitendo lá A cara lá no garreco, isso aí, né? Não matou Então, você pode mudar? Ok É Olha lá Aqui, ó Tá, ó Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não oi 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 acabou não tem ninguém mais não r oi 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 os quatro 17 17 fez quantas que 15 aqui o quanto a Não, são só dois aqui, tem só dois aqui que eu assisti. Não, eles estão sabendo que eu assisti aqui. Eu acho que são os próprios que assistem tecnóicos, só pode ser, né? Dois aqui já comigo. Um, eu também. E aqueles dois, ela só, hein? Vem comigo. Boa! De tarde, tudo bem, Iago? Daí, não vou gravar mais de tarde. Tá aí, galera. Gameplayzinha no Galaxy A02s. No suave, roda de boa, hein? Já no Ultra, depois eu vou fazer esse comparativo versus o Galaxy A01, beleza? Espero que você tenha gostado. Fui, falou, até o próximo vídeo.